A água vem das nuvens É de lá que a água vem A água vem das nuvens Já todos sabemos bem As gotinhas de água São mesmo engraçadas Caem das nuvens e deixam A terra e as flores molhadas A água vem das nuvens É de lá que a água vem A água vem das nuvens Já todos sabemos bem As gotinhas de água São mesmo engraçadas Caem das nuvens e deixam A terra e as flores molhadas A água vem das nuvens É de lá que a água vem A água vem das nuvens Já todos sabemos bem As gotinhas de água As gotinhas de água São mesmo engraçadas Caem das nuvens A água vem das nuvens É de lá que a água vem A água vem das nuvens Já todos sabemos bem As gotinhas de água As gotinhas de água É de lá que a água vem das nuvens